Bom dia, entrando aqui no assentamento Cadê Ciclo Florestal do Sunaré, começando o dia e fazer um treminho aqui para começar o dia bem. Eu gosto no copo da lá, poucos movimentos de pessoas, carro, aí vou do lado para saltir aqui, mas é legal, bem bacana, também acho que eu gosto, o primeiro lado da lá, não tem trilhos, não tem sensação que vem mais a vontade, beleza, olha lá, saltir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gosto de começar descendo, dando lá, dando descida branca, não dá, olha, sal, água, mas é bem divertida também a descenda, tipo, E aí 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 Vamos lá Vamos lá Ah, vai virar Vesel A gente vai pegar o drop-se ali A gente vai passar pela direita A gente vai passar pela direita e ai, vamos dar uma água do outro e ai ai e aqui eu vou subir reto, vou tirar uma outra trilha aqui na ponte Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Trilha ecológica, três quilômetros e meio, Sumaré e... Vamos lá. Vamos entrar aqui um pouquinho. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Eu entrei, um lugarzinho bem bacana, vou mostrar aqui para quem quiser conhecer, tem todas as plaquinhas aí, indicando, então sem medo de se perder, vamos lá aqui, vamos trabalhar hoje. Aqui eu vou voltar aqui onde eu ouvi, não vou deixar de trem isso e vou fazer diferente, vou pegar uma subida, vou sair da estrada, vou levar aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.